Música Mas nós estamos falando de música e estamos passando por uma fase bastante complexa e bastante complicada não só no Brasil, mas no mundo inteiro com relação à música. Nós precisamos valorizar a cada dia o envolvimento das pessoas com o instrumento musical. Nunca se chegou a uma tecnologia tão fantástica como a gente tem agora. E a gente precisa atrair cada vez mais pessoas para que elas se envolvam com música, tenham intimidade com a música. Esses dias eu vi você tocando um tema que ele trabalha de maneira muito simples os intervalos de quarta. Essa música, ela aborda intervalos de quarta e é uma coisa impressionante, vocês vão ver. Repare, o tema é assim, o tema, a base do tema, ele é dessa forma aqui, duas vezes em cada tecla. Música É uma escala, olha só. Música Música Mão esquerda, aqui, ó. Começo com Lá e vou contando quatro, tá? Quatro, 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 quatro. Vamos lá, então, ó. Música Vou melhorar agora o esquema. Música Que nem o Sampo Rê faz. Música Percebeu que impressionante? Eu vou repetir o tema de novo, tá? Música É uma caixinha de surpresa. Música Você percebeu? Intervalo de quarta, da mesma forma. Se você toca de quatro na mão esquerda, você consegue tocar uma quantidade impressionante de temas, inclusive temas bastante complexos. Olha. Música Eu fiz questão de comentar com vocês aí a respeito desse intervalo de quarto, porque é uma coisa que parece mágica, né? É mágico, assim. Igual o Uli que comentou sobre a gente simplificar as coisas. Porque, por exemplo, uma música como essa, que é só uma escala, a primeira que ele tocou e foi trabalhando ali os intervalos de quarta em quarta. Detalhe, porque ele tocou ali músicas de tom menores, né? Mas as músicas de tom maiores, principalmente as músicas populares, como músicas sertanejas, inclusive, principalmente os modão, né? Que já tem ali a harmonia mais simplificada pra viola caipira e tal. Se você for observar bem, ele também trabalha em cima disso, né? Porque ele no máximo desce uma relativa e depois ele vem pra cá, vai mais quatro e sobe mais quatro, né? Esse campo harmônico simples, né? Isso aqui tá presente em praticamente tudo. Se eu pegasse como é grande, meu amor, por você. Ele vai tá aqui, ó. Quatro. Quatro. Ó, vou descer. Agora vai de quatro em quatro. Vou subir mais quatro. Ó, ó, ó. Mais quatro. E assim vai. Mas isso está presente em tudo, né? E pessoal, acreditem, com a tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo, eu estou tocando num piano aqui que é um professor. Esse piano aqui é o CSP-150. Um instrumento com timbre sensacional, muito perfeito, né? E eu consigo aprender qualquer música que eu quiser com esse instrumento. Então, vale a pena sim a gente dar uma atençãozinha especial pro mundo musical, principalmente o digital, que tá fazendo total diferença hoje em dia. A sugestão é, veja a tecnologia, a tecnologia tá fantástica. Nunca o instrumento musical chegou num nível tão apurado como agora, mesmo os instrumentos acústicos. Se eu falar de piano, por exemplo, a linha de acabamento de um Bezendorfer, a linha de acabamento de um Faziole, Steinway, Berstein, que são os instrumentos premium, piano premium, nunca se chegou com tamanha qualidade como está acontecendo agora. Obrigado. 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 Obrigado.